Minispiões Quarto na residência universitária, 19h46 Tu podes pensar que já não me amas, Bradley, mas acredita em mim, isto está prestes a mudar Quer tu gostes ou não Operação bronzeada amanhecer Mas como se eu te dei levar, 12h19 Ok malta, ela não só é a melhor avançada da equipa de futebol como está a fazer joguinhos com o meu coração Ai sim? Bem, aqui a menina Bico de Bunsen tem tudo o que é preciso para impressionar este cromo Eu acabei de encontrar a minha miúda perfeita, eu posso literalmente olhar para ela Bem, mesmo estando a arrepiar-me a pele, pelo menos vocês têm gostos diferentes em relação às miúdas O que significa que eu nunca terei de lidar com o pesadelo de vos ver a lutar por causa de uma... Isso é verdade, Megan No que respeito às senhoras, os rapazes, claro que não discutem Então, mas o que acha? O meu novo insólio é fabuloso ou não? Uau, é mesmo interessante, Tammy? Sim, fizeste-o de propósito? Ah, chama-se Bronzeado Amanhecer e foi produzido por uma máquina novinha ultramoderna Eu sou a única rapariga de cá a ter, claro Mas é laranja Eu sei, não é o máximo Acho que sim, se não te importas de parecer um lápis de cor Por favor, Megan, tu não sabes o que é uma nova tendência, nem sei ela te dar uma canelada Uau, Tammy, tu hoje estás um espetáculo, posso levar os teus livros? Faz favor, e também podes levar a minha mala de marca e o meu cão de marca Será que o novo visual da Tammy é tão assustador quanto a sua personalidade? Eu não sei, Megan, eu acho que a Tammy está... de boa Ah? Tens razão, Lee, ela está muito fixe Pensando bem, o laranja é mesmo a cor dela Meninos, vocês estão doidos? Ela parece um pão de cês gigante Receio que esteja de acordo Jerry? O que é que estás a fazer num balde de lixo? E mais importante, porquê é que tem o tamanho de uma banana? Não se preocupem, espiões, eu estou a ter uma nova perspectiva da vida Agora, por favor, juntem-se a mim na Uau, imediatamente Uau! Esta missão trazendo-me da pior do que a noção do estilo da Tammy Uau! Pelo menos o Jerry não me desupou no dia da pizza diário Uau! Uau! Ei, Jerry, estamos aqui Jerry? Jerry, Jerry, onde estás? Aqui em baixo, espiões Uau! Oh, Jerry, está tão giro! Parece um pigmento da floresta tropical Hum? Hum... Quer dizer, é muito giro que esteja a largar os seus horizontes Escolhendo o seu tamanho, Jerry Obrigado, Megan E agora, o motivo desta convocatória Investigar uns conflitos estranhos Que têm estado a ocorrer por todo o mundo Aqui temos um grupo de jovens Uma luta entre gladiadores nas ruas de Roma Outro num torneio medieval em Londres E uma luta de cowboys à moda antiga em Sydney Uau! Que loucura! O que os levará a comportar-se assim? Não tenho certeza Mas isto eu sei Todas as pessoas envolvidas nos conflitos parecem ser rapazes E são extremamente agressivos Então, que cidade internacional e em voga Vamos visitar primeiro, Mini J? Oh, céus! Parece que vos vou enviar para Nova York rapidamente Hoje vão receber a lente de contacto raio M Uma atualização do Tecno Olho Que vos vai permitir vir através do metal Uma ideia brilhante A bola de isolamento Um escudo que vos vai proteger de todo o tipo de coisas Fiche! Eu posso usá-lo na próxima vez que atravessar o canal loop? O apagador da matéria, o OOP Um dispositivo que dissolve tudo aquilo em que tocar Será que funciona com a postura da Megan? É uma pena que não querás saber E saída do laboratório experimental loop? O agente duplo Um dispositivo tipo câmara para criar clones de espiões Porém, digo já Os efeitos são apenas temporários É melhor elevar este também A ideia de clonar os meus irmãos é bastante assustadora Compreende-te Agora, adeus peões e sejam extremamente cuidadosos Sobre os céus, Nova Iorque Missão 267 Já chegámos? Quanto tempo falta para Nova Iorque? Vai estar sol ou cheio? Eu não consigo calcular e responder às tuas perguntas ao mesmo tempo, Tony Além disso, o teu hálito está a aquecer o meu pescoço Algo me diz que acabámos de chegar e a previsão meteorológica é perigo adiante Espiões? Isso significa que está na hora de parar de voar e começar a espiar Que estranho O que terá acontecido às grandes explosões? Ah, Tony Por que é que hoje não paras de fazer perguntas? Como se eu tivesse a culpa de ser curioso Não é boa altura para discutir isto, meninos Temos de ver o que se está a passar Uau! Parece que o Jerry não estava a brincar Quando disse que os conflitos eram agressivos Então temos de parar os carros Antes que a festa furiosa se torne uma festa perigosa Não tenham medo! O Tony vai proteger-vos! Tony! Oh, 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 tupo! Oh, oh! Ah! 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 Como é que os espiões dizem? Alguém me ajude! Não te preocupes, maninho Ah! Uau! Uau! Bem, Tony Tu quase fizeste uma viagem de metro só de ir até às cidades condenadas E quase rasguei outro par de calças de espionagem no traseiro Ah! Equipa Penso que ainda não estamos livres de perigo Tony! E agora já podes usar esses dispositivos Ok! Ok, pessoal, preparem-se para congelar E aí, pessoal, preparem-se para congelar Ah! Parece-me que é melhor descobrirmos quem está lá dentro e por que estão tão zangados Não se preocupem, meninos, com a lente de contacto raio M é num instante Então digam lá, atleta e gênio, o que é que vêm? Um estudante universitário e tem uma pulseira com as iniciais ZQ Aqui também está um estudante universitário e adivinhem lá, usa um anel com iniciais ZQ Bom trabalho! Encontraram a primeira pista É melhor ligar ao nosso mini-chefe depressa Jerry! O que é que está a fazer? O meu estado novo reduzido é muito mais fácil movimentar-me Por isso decidi aparecer E pelo aspecto das coisas, ainda bem que eu fiz Acha que pode levar estes tipos para a UPA enquanto voltamos à escola? Com certeza Assim sendo, está na hora de ir embora, meninos Espera aí, Megan Antes preciso fazer uma coisa Lee, já percebeste que estás a fitar um cascó feminino, fuleiro? Posso fazer? É perfeito para a minha miúda Condiz mesmo com a pele dela Oh, não! Digam-me que isto não está a acontecer Uau, Lee! Esta loja é o máximo A minha miúda vai amar estas luvas A tua miúda? Estás a gozar? E estes óculos vão proteger a minha deusa brilha de dia Da exposição adicional ao sol Por favor, digam-me que não estão a falar de quem eu penso que estão a falar Tammy? Existe mais alguém? Essa é a piada mais engraçada que já ouvi Estou a gozar, certo? Eu sei que não faz sentido Mas ela tem alguma coisa Alguma coisa fabulosa Sem a qual eu não consigo viver Escola, um pouco mais tarde Vejamos, se eu fosse um sonho adorável da cor do amanhecer Onde é que estaria agora? Mas ainda bem que vieste Vá lá, vamos ter com ela e dar-lhe os presentes antes desses outros tipos Que loucura! Estão todos caídinhos pela taba e tangerina Parece que este responde à minha questão Boa tarde, Megan Jerry, o que é que está aí a fazer? É descansar um pouco Onde é que estão os teus irmãos? Neste momento estão um pouco ocupados a bejalar a Tammy Estás a referir-te à miúda a quem chamas de pão de queijo? Infelizmente, sim Posso juntar-me a si? É claro Antes de me ter aconchegado aqui, analisei os rapazes que congelaram em Nova York Eles parecem estar sob a influência de uma espécie de controle mental Eu acho que isso explica porque é que se estava a apertar como loucos E se o facto de eu ter encontrado um resíduo estranho neles contém de uma feromona feminina O que é, mona? Uma feromona Um químico segregado pelos animais que muitas vezes serve para atrair o sexo ao rosto Acha que isso pode estar relacionado com a pulseira e o anel que eles traziam? Só temos uma forma de saber Está na hora de espreitar a baça de Azubu Boa ideia, Jerry Vou ver se há algum aluno universitário em Nova York com as iniciais ZQ Não acredito! Existem 254 nomos! Ambos estão no segundo ano da Universidade de Sair Bingo! Parece que a ZQ que estávamos à procura é uma aluna do segundo ano Chama-se Zoe Quick Então sugiro que chames os teus irmãos para a ir visitar É para já! Se os conseguir tirar daquela trânsito apaixonados Viram como a Tammy reagiu aos óculos de sol que lhe ofereci? É tão óbvio que ela gosta mais de mim, não é? Sim, ela pode gostar de ti, mas é a mim que ama É mais tipo, ela não te ama Eu sou o único rapaz para a Tammy e você está bem disso Menino, já chega! Está na hora de se concentrarem na missão e de parar-te a garalar sobre a vossa namorada imaginária E podem começar por visitar o quarto da zoo Na residência, momentos mais tarde Então, como nos infiltramos lá dentro? As rosas são vermelhas, as violetas azuis, a Tammy é a laranja E o nosso amor é verdadeiro Ok, eu descubro sozinha Com uma ajudinha do AMW, quero dizer Então, vêem alguma coisa interessante? Eu acho bem que não digam imagens da Tammy a dançar nas vossas cabeças Vejam, vinte fotos de um estudante universitário chamado Bradley Ele deve ser o namorado da Zoe Será que ela o ama tanto como eu amo a Tammy? Ah, eu não sei se é possível E B, uma foto rasgada quer dizer que ela já acaba com ele Meninos, parece que temos companhia E não é muito convidativa e agradável O que quer dizer que a hora de espionagem é agora a hora de despedida Meu, aquele tipo estava a portar-te de forma estranha e como os outros dos carros Ainda bem que a Zoe não estava aqui Na verdade ela estava aqui E acabou de partir bastante acelerada Então ao Elo está a evitar a eles ou a nós Vamos Bronzeado Amanhecer 14.25 Bronzeado Amanhecer? Porquê que este nome não me parece tão familiar? Porque é o nome do bronzeado da Tammy Aquele que lhe deu um brilho tão glorioso Então é melhor verificar Porque se a Tammy gosta, eu gosto Meu, a Tammy não brincou quando disse que o bronzeado dela Tinha sido produzido por uma máquina ultramoderna Estas cenas são incríveis Sim, se gostar de ser falso e patético Quer dizer, tudo bem Meninos, a beleza está no interior Então porquê que os exteriores da Tammy são tão belos? Parece que há outra substância no processo de pulverização Além do tom bronzeado laranja Deixem-me adivinhar Uma feromona feminina? Exatamente, como é que sabias? Pouco estive a falar com o Jerry E tornou-se óbvio para mim Que quem usar essa substância Está a usá-la para atrair todos os homens à sua volta Queres dizer assim como nós estamos atraídos pela Tammy? Não é possível Não acredito que não o percebi mais cedo Perceber o quê? Que vocês e os outros rapazes na escola estão a portar-se como idiotas Por estarem a ser controlados mentalmente pela substância no bronzeado da Tammy Teoria interessante Mas eu amo a Tammy por ela ser a mais bela, simpática e bem cheirosa Sem necessidade de explicações Desculpem Mas momentos desesperados exigem medidas desesperadas E quando o meu namorado terminou comigo eu fiquei super zangada Então criaste uma máquina de bronzear para te vingares? Sim, para mim e para todas as miúdas do planeta que foram rejeitadas Mas Zoe, os rapazes que ficaram vulneráveis ao bronzeado não ficam apenas atraídos pela bronzeada Sim, eles também tentam destruir-se uns aos outros Eu sei É tipo um bónus É por isso que eu vou levá-los até ao Bradley Para que possam descarregar a sua raiva neles Tchau Ok, a não ser que queiramos parecer quatro abóboras de Halloween Temos de sair daqui rapidamente Porquê que estás a dizer que vais pedir à Tammy para ser tua namorada? Ela já é minha Por favor, toda a gente com cérebro sabe que a Tammy pertence a mim próprio Ok, só há uma forma de resolver isto Uma boa luta antiga Infelizmente para vocês, eu sou a única atleta da família Lembram-se de eu ter dito que nunca teria de lidar com o pesadelo de vos ter a lutar por causa de uma rapariga? Ah, pesadelo em curso! Toma! Ai! Vocês podem ter músculos mais inteligentes e maiores que eu Mas o Tony Clark tem uma arma secreta Muito bem, Tony Acabaste-me libertar para que eu possa voltar já para a escola e voltar à Tammy Ótimo, Lee Enquanto corres, eu vou ultrapassar-te a voar no jato da Whoop Meninos, onde é que vão? Nós temos de travar uma vilã Ah, parece que estou por minha conta Assim é difícil travar os meus irmãos e a Tammy ao mesmo tempo Claro! Eu posso transformar-me num agente duplo Ah! Boa! Cherry, é a Megan Eu preciso que localize a Zoe Quick É para já Segundo o sistema, o carro dela está a dirigir-se para a casa 1157, rua 53 a oeste Obrigada, Cherry E pode enviar-me um novo jato quando tiver tempo Os imaturos dos meus irmãos levaram o outro Hã? Está lá? Olá, Cherry Eu preciso que me confirme se os meus irmãos estão ao caminho da escola O sinal que eu estou a receber deles indica que sim Obrigada, Cherry E já que está a tratar disso, pode dobrar a encomenda de jatos? Com prazer Boa sorte, Megan Perdi também, Megan Quintal do Bradley Olá, Bradley Zoe, o que estás a fazer aqui? Em resumo, eu estou mega irritada por teres terminado comigo Por isso, estou aqui para me vingares Mas, tu és tão perfeita Porque haveria eu de terminar contigo Não sei Mas se me quiser de volta, terás de lutar por mim Apanhem-no Ok, Megan, número um, hora de espetáculo Tiveste saudades minhas? O que estás a fazer aqui? A minha máquina de bronzear devia ter-vos destruído Bem, não destruiu Agora prepara-te, eu e a minha pele atómica Vamos enviar-te para a prisão Ah, isso é o que vamos ver Na verdade, lutar não é a minha onda Eu estava a pensar numa solução mais agradável e suave Uau, foi fácil Acho que o cloro da água da piscina deve ter anulado o efeito das feromonas Ah, está na hora de um mergulho rápido Ou não? A clã de Megan chega à escola Ah, quem me acuda A minha popularidade ficou totalmente fora de controle Parece que cheguei mesmo na hora certa Fica aqui, Tammy A clã de Megan vai tratar tudo Ok, pessoal Afastem-se da empruada com pele de cenoura O que foi? Já sei o que o Jerry queria dizer Quando disse que a clonagem era temporária Ah, eu avisei-vos e não mereço tanta obsessão Eu falo demais Eu defendo calças malucas e sou mesmo Madonna Ah 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 Belo golpe Se me posso gabar a mim própria Ah-oh Parece que a missão múltipla As Megan ainda não terminou E eu vou continuar a salvar o dia Depois de um mergulho destruidor de feromonas na piscina Tammy, 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 Tammy Eu pedi para me deixarem em paz Quer dizer Encharem de presentes é uma coisa Mas este é completamente diferente É uma pena a telhade da escola no ter piscina Porque se não a conseguissem cheirar não a perseguiriam Tammy, Tammy Se eu não quero que a cheirem Talvez a possa encerrar na bola de isolamento Ah O que é que se passa? Ai, o que se passa? O que se passa é que já não tens bronzeado E esta missão está acabada como a camada do ozono Mais uma vez obrigado por ter salvo o dia, mana Tudo bem Na verdade tive uma ajudinha de uma pessoa de confiança Eu Tenho de admitir Ainda bem que não estava por perto Para aturar duas Megans Ah, para nos ver a babar pela Tammy Eu nem acredito que gostámos dela Não se martirizem tanto A culpa não foi vossa E como o Jerry apagou a memória dela Também nos vai lembrar Então o que é que aconteceu às outras pessoas pelo mundo inteiro? Tenho o prazer de me informar Que eles também voltaram ao normal E a nossa vila Zoe foi apanhada e trancada na prisão Jerry, o que estás a fazer aí? A comer maçãs de fiambre E querem saber mais de que está de saborosa Ah? 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 Ah! Ah? Obrigado.